decidi esse aqui vai ser um cenário com um pôster da família neto e um aqui em cima e um ali também ó que não dá pra ver desculpa acabei de comer um hambúrguer esse vai ser um cenário e eu tenho hoje eu vou mostrar pra vocês talvez eu nunca tenha mostrado galera mas eu tenho o novo livrão felipe neto a vida por trás das câmeras hoje eu vou mostrar tudo dele pra vocês um livro feito pela pixel eu vou mostrar tudo pra vocês abrindo o livrão tem a página aqui do felipe neto bem legal aqui tem um mural de fotos do felipe neto bem legal aqui tem o felipe pela mãe e o felipe pelo pai achei essa página muito legal temos também duas páginas aqui tipo da origem da coruja eu acho e ligapontes que obviamente foi uma coruja bem legal tatuagem de felipe neto olha aqui ó tatuagem de felipe neto olha quantas ele já fez galera bastante já fez 12 exatamente 12 desenhe uma tatuagem no felipe neto e aqui tem um jogo de 7 erros bem legal como eu cheguei tão longe tem um texto enorme aqui meus sonhos e objetivos medos e manias cadê medos e manias o felipe tem medo de barata mariposa buraquinhos em coisas aleatórias derrota do botafogo em jogo importante lara quebrar minhas coisas minha mãe e albana falarem precisamos conversar para o público decidir que eu não sou mais divertido fazer um teste das casas de hogwarts e ser selecionado para som se ser e ma não sei cigarra e sujar velar ou molhar em vídeo as manias dele são estralar os dedos não olhar para a tabela do campeonato em dias do jogo de botafogo quando o chão tem um desenho pisar nos quadrados certos ler todo dia antes de dormir por pelo menos meia hora assistir a todos os jogos do botafogo sem perder nenhum falar em inglês sozinho principalmente no banheiro ir para o meu cinema e ficar vendo seriado ou filme no escuro solitário escrever meus planos e ideias com caneta e papel beber água sempre tem uma garrafinha cheia de água ao meu lado café muito 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 café e é viciado em café porque não sabe aqui essa página eu achei bem legal que conta a origem do reboniço e aqui foi como gravar o clipe reboniço eles gravaram o clipe não lembra aqui do outro lado ele botou toda a letra da música aqui tem o caça palavras que ele deixou com bastante letra bastante palavra aqui ele deixou para a gente parceria e sucesso toda a amizade com o bruno bruno por felipe e felipe por bruno bonita tente não que os internistas pôster hein? Mais pôsteres. Caraca, mais pôsteres, esse aqui eu tenho que colar, esse aqui eu tenho que colar, e tem esse aqui também. Mais um pôster. E aqui tem Felipe Neto. Aqui tem o totem do Felipe Neto. Aqui ó. Mais um pôster, meu Deus, uma cava pôster? É o livro inteiro com pôster, né? Olha aí, ó. Caraca, veio autografado. Olha isso. Autografado Felipe Neto. Olha aqui, veio autografado. Aqui ó. Autografado. Sem reparar, tá escrito Felipe Neto. Olha aqui. Não sei se dá pra reparar, mas tá escrito Felipe Neto, é por ele mesmo. Olha, o Gabriel, ó. O Gabriel. Pra quem não sabe, o Gabriel é esse aqui que é o Ronaldo, tá? Ele foi revelado. Mais outro pôster. Meu Deus, mas não acaba o pôster. Mais um pôster. E aqui tem recortes da carreira. Que bem legal, ó. A minha paixão por Harry Potter. Olha aqui. Minha paixão por Harry Potter. Aqui tem aí com o castelo que, se não me engano, é de Hogwarts. Não sei. Aqui tem uma super entrevista. Ó, o livro tá contrário, meu Deus. Vamos ver o que tem aqui no livrão. Papo sério. Bullying. Aqui, ó. E aqui tem Felipe por Bruno, Bruna por Felipe. Felipe por Bruna, Bruna por Felipe. Minha paixão por futebol. Torce pro Botafogo, galera. Que tem todo o texto. Direta temática. E os cabelos de Felipe Neto. Irmãos Neto em desenho. E aqui tá um teste. Você moraria na Netolende. Aqui, ó. Felipe Neto responde. Exclusivo. Pinte o cabelo da família Neto. Jogo de sete erros mais uma vez. E aqui é pra se encher os balõezinhos. Eu escrevi assim, ó. Hum. O Felipe falou. Hum. Vou comer o meu hambúrguer. Ah. Porque o Bruno tava querendo comer o hambúrguer. Olha aqui, ó. Aqui, Bruno, para. O Felipe falou. Aí o Bruno, não consigo. Gostoso. Porque ele tava bebendo refrigerante. Meu Deus. Felipe falou. Aí o Bruno falou. Vou cagar. Felipe. Ó. E o Felipe falou. Que nojo. Aí no final o Felipe gritou. Bruno. Olha aqui. Não dá pra ver, né? Ele gritou Bruno. E eu que enchi esses balõezinhos. Acho que é exatamente o que aconteceu. Meu Deus. Os bastidores dos vídeos. Caraca, é muita coisa. Meu Deus. Qual é a música? Aqui eu não sei o que é. Você seria Bruno Gabriel. Gabriel. No meu teste, eu dou o Gabriel. Minha coleção. Provavelmente de Harry Potter. Tem um quiz enorme aqui. E acabou o livrão Felipe Neto. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like, inscreva-se. E eu acho que isso aqui vai ser meu sonário. Se você gostou, já deixa aquele like, inscreva-se. Falou, falei tchau. Esse vídeo ficou longo, meu Deus.